Então, boa tarde a todos e a todas, agradecer a presença da senhora vereadora, dos senhores vereadores, dos nossos funcionários aqui presentes e a todas as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, uma boa tarde para todos. Hoje estou aqui a substituir o senhor presidente da Câmara, que se encontra de férias, porque também tem direito a descansar os dedos. Tenho aqui comigo um e-mail do senhor vereador Miguel Bentinho a informar que por razões de saúde não pode estar presente, sendo este motivo da sua ausência acho que sim, que deve ser justificado e aproveito para desejar as melhoras. Espero que concordem e que concordam? Sim. Então, aqui em relação ao período antes da ordem do dia, eu quero apenas falar aqui um bocadinho sobre a nossa feira do chocado. E o nosso balanço é que a feira correu bem, embora no início as coisas foram um bocadinho complicadas em relação à colocação das tendas, porque a empresa, a quem foi a desdudicar deste serviço na segunda-feira, portanto na semana em que ia decorrer a feira, informou que não tinha tendas para colocar. Tivemos que a desdudicar o trabalho à empresa que ficou em segundo lugar, que por acaso era do norte, e que só conseguiu chegar na quarta-feira à hora de almoço. Portanto, foi ali um trabalho a correr. Temos que agradecer à empresa porque foi excepcional, mas também aos nossos funcionários aqui da Câmara, que sem eles as coisas também não tinham sido possíveis. É lógico que existiram ali alguns contratempos porque não se faz o mesmo em dois dias que se faz em quatro, mas de qualquer forma no dia da inauguração, na sexta-feira, as tendas estavam montadas, as pessoas estavam nos seus passos e a coisa mudou-se, mas no início não foi fácil. Em relação ao resto, em relação aos espetáculos da feira, eu acho que foram do agrado da maioria das pessoas. O espetáculo da Sara Correia, acho que foi um espetáculo, na minha opinião, muito bom. E o resto dos espetáculos também decorreram na normalidade e acho que as pessoas gostaram. Em relação ao resto, às associações, quero agradecer, em nome da Câmara, a participação de todas as associações neste evento, porque também sem elas não era possível a dinâmica que nós temos, agradecer também às pessoas que fizeram a autorada, agradecer à Associação de Jovens, neste caso ao grupo do Summer Spot, a festa que profissionaram aos jovens e agradecer aqui um agradecimento especial, realmente, a todos os funcionários que indiretamente e diretamente ajudaram nesta feira, para que ela fosse uma feira com sucesso e sem problemas. Portanto, da minha parte, é apenas o que quero dizer aqui em relação à feira. Passa a palavra a quem quiser agora ou a ministrar a sua opinião. Boa tarde a todos. E a quem nos vê lá em casa também e a quem nos está aqui a apoiar na reunião. Relativamente à feira, também eu queria dizer, a feira tinha realmente um bom cartaz, sem dúvida, eu acho que os artistas foram, foi muito bem escolhido. O que nos parece é que houve um bom investimento, mas não houve o retorno que se podia ter daí, se poderia ter, não sei se podia ter, mas pronto. Acho que deve ser feita alguma coisa para atrair mais público e mais expositores. Porque o público no domingo, então, não estava quase ninguém a assistir ao espetáculo. Na sexta-feira, também fraco. No sábado, realmente, tinha mais público. Embora houvesse ali outro problema, que foi a do decorrer em simultâneo com a dourada. E isso não permitiu. As pessoas também estavam na dourada, gostariam de ver. Depois saíram. Mas, de facto, a feira teve ali um desenvolvimento transcendente durante os últimos anos. E agora, na nossa opinião, acho que está assim na fase mais descendente. E acho que temos que fazer alguma coisa para não a deixar morrer. Eu também queria perguntar se houve divulgação, por exemplo, através de dependentes, como era costumo fazer ali nos arredores. Não sei se houve. Depois, a exposição sobre o canto alentejano. Pretendia dar um destaque ao mesmo. No ano em que se comoram os 10 anos da inscrição na lista de patrimônio cultural e material da humanidade, com necessidade de salvaguarda. Mas, lamento, mas eu fiquei um bocadinho desiludida. Achei a exposição um bocadinho pobre. Acho que nestas coisas seria bom falar com os mestres, digo eu. E temos mestres do canto. Temos o senhor Luís Raposo, uma pessoa que sabe do assunto. Poderia ter dado umas ideias. Mas, sei lá, há umas modas emblemáticas que se podiam ter colocado lá. Com letra grande. Uma coisa que... Pronto. Umas fotografias dos grupos que antigamente tentavam trabalhar no campo. Pronto. Acho que faltou ali algo que desse... Que mostrasse esta prática cultural de tantos anos e que não se via. Não sei se foram passando imagens, mas quando eu fui ver a exposição não estavam as imagens a passar. Estava parando. Sim. Quando eu fui não estava. Provavelmente quando acabavam, assim, parava, não sei. Pois. Enquanto pastido não trabalhou. Então, depois, pronto, os trabalhos de preparação, como o Paulo já disse, foram um tradiamento. Apesar do grande esforço dos trabalhadores, que quero também enaltecer, isso dificultou um bocadinho ali o início. Mas, agora, a questão é, será que o facto de ter havido, também há pouco tempo, uma alteração das FIA, teve algum impacto nesta organização? E outra questão é, uma vez que a empresa não cumpriu com o contrato, naturalmente que havia alguma... Estaria previsto que, não cumprindo, ia ressarcir a Câmara do prejuízo. E, pronto, era para saber se realmente isso está previsto e de que valor estamos a falar. Porque isto encareceu muito, depois, naturalmente, a aquisição do serviço a outra empresa. Não era em cima da hora. Depois, tínhamos aqui mais umas questões sobre o editorial, mas isso ficará para a próxima vez que o Presidente não está. Em relação à questão dos pendentes, realmente não houve pendentes, mas houve divulgação. Houve divulgação em várias cartazes, divulgação para os meios sociais, houve divulgação. Eu acho que o facto de apostarmos num bom cartaz, em princípio, traríamos mais gente à terra, não é? Só o que acontece também é que à nossa volta, e se vocês podem ver, há muita festa neste momento. E, ao fim e ao cabo, ali perto havia a festa da Feira do Escoral, por exemplo. Não quer dizer que tive pessoas à Feira do Escalho, mas havia. Eu acho que, neste momento, o facto de apostarmos no cartaz que apostámos, era uma forma de trazer mais pessoas. Mas existe uma grande dificuldade em trazer, por exemplo, os carrosseis, tudo isso que era bom para as cartazes. Não se consegue. Por muito que se sente, não se consegue. Isso já dá muito tempo. Não se consegue. Mesmo a nível dos expositores também é complicado, nós tivemos alguns. Na minha opinião, não está... A Feira teve melhores, acho eu. A nível das pessoas. Realmente, no domingo foi quando eu senti que estava menos gente na Feira. Mas, no sábado, teve muita gente na Feira. E as pessoas que estavam a assistir à Tourada, eram muitas. Ao fim e ao cabo, aquilo depois prolongou-se mais um bocadinho, que era para acabar por volta das 11 da noite, e acabou, era quase uma da manhã. Mas tinha sido previamente combinado que as coisas iriam terminar mais cedo, mas ninguém controla o tempo da Tourada. Mas eu acho que nem por isso o espetáculo da Sara Corrêia teve pouca gente. Acho que não teve muita gente a ver o espetáculo. A nível da divulgação, acho que correu bem. O facto de termos outro chefe de divisão não implicou nesta parte aqui, nem das tendas, nem do programa. Em relação à empresa que foi contratada e que não apareceu. É lógico, vai ter que haver aqui... Tem que haver aqui um reembolso algum? Não? Ah, tu queres falar tu? Muito boa tarde. A situação é mais complicada porque houve um concurso, concorreram as empresas que concorreram, e a empresa que ganhou fez menos 6 mil ou 7 mil euros, fazia menos 6 mil ou 7 mil euros. No dia em que vinha aceitar, vinha fazer o termo de aceitação, o contrato que era de segunda-feira, fazia a aceitação e começava a montagem, nesse dia desapareceram de circulação, e só por insistência, só por insistência, a minha, por acaso, por um telefone, que eu não tive qualquer contato, não os conheço, não faço a mínima ideia de reação, nunca trabalharam aqui no Conselho, esta empresa. Só nesse dia, à tarde, enviaram um e-mail a dizer que não iam assumir a posição contratual que tinham, ou seja, não houve nenhum contrato assumido, ou seja, eles não aceitaram ganhar o concurso e não aceitaram a vitória do concurso, digamos assim, numa linguagem mais simples. O que quer dizer que teríamos que, de imediato, contactar o segundo posicionado, que poderia não ter respondido, e até porque não tem condições, porque já tinha perdido o concurso, mas felizmente a empresa disse que tinha condições, até porque tinha acabado de montar um sistema aqui perto, aqui em Bernia, e, portanto, foi-lhes relativamente fácil fazer isso, mas não há lugar a nenhuma compensação, porque não há, de facto, uma obrigação assumida, não houve uma obrigação assumida. No dia em que iam assumir a obrigação, foi quando mandaram uma elezinha a dizer... Mas não foi feito já, um bocadinho acima do joelho, já. Porque aquela altura era para se estar a montar ou a fazer os contratos, não é? Sra. Dereadora, de facto, nós podemos fazer sempre mais cedo. Nada nos impedir, não acontecer-se desta forma. Nada, rigorosamente nada. Pois, mas se me disseram assim, bom, correu, dissemos que correu mal. Se fosse mais cedo, havia mais tempo. Uma coisa que nós vamos ter em conta nos próximos concursos, é que até agora nós temos feito o concurso sempre com o critério do preço mais baixo. E só com o critério do preço mais baixo. O que, vou-me perdoar a expressão, qualquer francatirador faz o preço que quer, ganha o concurso e depois não presta. Depois não assume o concurso. E, portanto, para evitar isso, vamos no próximo concurso, que há de ser para as tendas da feira de aires e da tosseria, que vai ser em conjunto, que é para haver tempo, vamos introduzir nos critérios da dedicação, não só o preço mais baixo, como é óbvio, mas também outros critérios. Porque corremos o risco, neste mundo do aluguer das tendas, é um mundo que todos nós conhecemos e, desta vez, desta vez ficámos muito surpreendidos. Como devem imaginar, não somos propriamente um município que esbanja dinheiro e, de repente, aparece um concorrente que faz menos 6 ou 7 mil euros, é aquele, responde ao caderno de encargas. O que aconteceu foi que, falhámos como devem imaginar, no próximo concurso, ainda que faça o preço mais baixo, não há de cumprir, não há de cumprir depois os critérios de qualidade que vamos introduzir nos cadernos de encargas. É isto. Podíamos ter acesso a esse concurso? Claro, é público. É um concurso público. Claro que sim. Claro que sim. Marta, pode tomar nota, depois transmitir ao 7 divisão. Ok, obrigada. Caderno de encargos, respostas e um meiozinho da empresa ADC que não está em condições de cobrir. É isto, não é? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente em Funções, Sra. Vereadora, Sra. Vereador, funcionários aqui presentes e de quem está a ouvir. Eu tenho uma opinião diferente sobre a questão e é uma questão estrutural, na minha perspectiva. E a razão é simples, é diferente e contrária aquilo que foi defendido aqui. Em primeiro lugar, o pecado da contratação e do fracasso na execução de uma tarefa por parte de uma empresa, é claro que a empresa é responsável, não cumpriu, mas acaba o município. Quem contrata é o município. não é a empresa que contrata. O município é que é o responsável por contratar, por garantir que àquela hora está tudo em condições. Podia não ter estado. Por acaso, esteve que a segunda empresa esteve disponível. Ou seja, estas situações, da minha perspectiva, têm que ser tratadas com antecedência e com garantia que efetivamente se for esperar a ação mesmo cumprida. Não cabe na cabeça, ou a mim não me cabe na cabeça, uma semana antes ou em cima do acontecimento é que temos os processos a serem concluídos. Portanto, algo está a funcionar muito mal. Portanto, a resposta dos serviços a esta temática ou o que é exigido ao serviço para responder em temáticas que têm prazos muito concretos está mal. Está errado. Portanto, isto não pode acontecer. E a responsabilidade é do executivo. quem tem que resolver estas questões não é mais ninguém a não ser o executivo que está a tratar disto. Ou seja, tem que garantir que ao mínimo custo as tarefas são cumpridas para garantir as boas contas do município. Esse é o grande objetivo. Ou seja, a forma como foi tratada corríamos o risco de ter corrido mal, mesmo muito mal, porque não foi tratado com antecedência e pior com o município utilizado em termos financeiros. Portanto, o processo está errado na minha perspectiva. Eu percebo o alívio. Eu percebo o alívio. Eu vi o discurso do Sr. Presidente à posteriori, que eu não estive nem na inauguração por motivos férios, estava no meu regresso, ainda fui ao evento nesse dia, mas não foi possível, não foi uma falta de respeito, porque não deu, mas ouvi. É a minha obrigação. Ora, fui ouvi-lo no dia a seguir e fiquei surpreendida por ser o alívio de ter concretizado e de ter arranjado solução e o empenho dos funcionários ter sido exemplar porque as coisas não têm ocorrido bem. Isso é de louvar, portanto, esse papel dos funcionários e todos que participaram na organização, quer do município, quer do Junto, todos que participaram, as associações que estiveram envolvidas na organização deste evento, tenham-se empenhado porque a coisa tenha ocorrido melhor. mas o alívio traz por trás uma, na minha perspectiva, uma má gestão desta situação que não pode ser tratada desta maneira. Portanto, lamento imenso, portanto, mas não tenho... Custa-me a perceber, sinceramente, como é que à última hora acontece isto? Não pode acontecer. Se fosse com três semanas, quatro semanas de antecessência e com a preparação cumprindo os prazos normais, que é uma semana antes de montar as coisas que são estruturantes, que dão garantia que a feira ou o evento, seja ou qual for, é compartilhado. Sante a paciência, e faria todo o sentido que tivéssemos um trabalho feito como deve ser. Não foi. A minha opinião é algo que é preciso ter muita atenção senão podemos ter a vir a ver algum dissavô no futuro. Depois, também, quanto à avaliação da feira, não faço a mesma avaliação, nem consigo ser simpático, sinceramente. Isto para mim não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. Não é a quantidade de cabeças locais que estiveram na presença dos eventos, é o reflexo de uma iniciativa chamada Feira do Escalho tem para o Conselho de Viana do Antejo, tem para Alcáceres. Aquilo não é Feira do Escalho nenhuma, caramba, não é Feira do Escalho nenhuma. Aquilo é uma festa popular que tem cantores, tem frangassado, é bom para as associações, mas aquilo não é uma Feira do Escalho. Isto é assim, eu sou a favor que haja uma Feira do Escalho, que seja realizada uma Feira temática, com foco, com profissionalismo, com capacidade de atrair profissionais do setor que dê dinâmica e alguma energia ao setor local que está adormecido precisa de ser estimulado, mas não é uma feira das Alcáceres outra vez. Feira popular, coisa qualquer, tanto das Alcáceres, dos carroceis, das barraquinhas, do... Pai, não, que beber um copo é porreiro, a malta encontra-se, vai lá, janta, e um paga um copo ao outro e é divertido, mas não tem efeito externo nenhum. Provavelmente foram gastos muitos euros nesta iniciativa, mas não tem o efeito que se pretende e estamos a insistir, na minha opinião, num erro, que é querer dar nome a uma feira que não é e quem quer cá vir ou quem queremos convidar ou desafiar para vir à Feira dos Focados chegam cá é um desconsolto total. Isto não é Feira dos Focados mesmo. Não tem iniciativas à volta, tem pouca coisa, tem mais coisinhas. não é zero. Mas não tem foco temático, não tem tema, não tem envolvência, não tem discussão do assunto, não tem problemática. Tem uma feira popular, uma festa popular, pronto, e dizer que é um sucesso a Feira dos Focados, não é. Não é um sucesso. É a feira, pode ser divertida e é bom para os locais, ainda atrai algumas pessoas. Mas não é mais do que isso. Portanto, é quantidade, mesma quantidade. se nós formos observar a quantidade de vendedores que apareciam na Feira das Alcáceas e aqueles que já não existem, praticamente não existem nenhum, é um deserto total. Portanto, mesmo a parte Franca, Feira Franca, Feira Popular, é um deserto total. Ou seja, há muita existência de iniciativas para o município com as associações locais, mas não há para o comércio, para a atividade económica, não há. repito, é bom para as associações porque até fazem dinheiro, tem uma forma de se mostrar e de marcar presença, mas o foco está errado. Ou há coragem política para se transformar aqui em uma verdadeira Feira do Escalho, um evento acionado à atividade do Escalheira ou então é um absurdo estamos a estragar o nome. É um absurdo. Portanto, eu não consigo fazer essa avaliação simpática com o sucesso. as cervejolas que se deram estavam de esquinhas, estava de tempo correiro, quem gosta daquele tipo de música certeza que se divertiu lá com a Sara Correia e com os cantores a imitar o novo coisa, o Freddie Mercury e os Queen, tudo bem, nada contra isso, mas não é aquilo. Não é aquilo. Depois, há perguntas que têm que ser feitas, portanto, eu gostava de ser, por exemplo, e sabe, e de certeza, quanto é que custa uma feira deste ano? E se comparativamente, até com outras feiras, que outros vizinhos vão fazendo à volta, que nível é que nós estamos? Comparem. Estamos ao mesmo nível com comparações, não é? Não estamos a falar de uma feira profissional, estamos a falar de uma feira portuária. Se comparando com os outros, estamos melhor. Essa que é a questão. Vamos ter, vamos olhar para dentro e ter a coragem de olhar para nós assim, não quero chamar nomes que é indelicável, terceiros, que realizam eventos da mesma natureza nesta altura do ano. E quando nós olhamos, olhamos para nós e fazemos uma avaliação crítica. Nessa Sara Correia teve muita gente na sábado e estava simpático na sexta-feira. E se no domingo estava deserto ou não, comparem. E quando comparamos, vamos ver, o nosso trabalho está, temos que fazer uma avaliação crítica, autocrítica, e dizer, não foi um sucesso. Nós estamos a falhar. Estamos a falhar quer num domínio e quer no outro. Um domínio profissional na perspectiva do que queremos fazer, uma feira do escalho, e estamos a falhar também no domínio popular que não estamos a cumprir. Admito que, pronto, que não seja uma avaliação que todos queiram fazer e queiram continuar nesta impúbre-se é tristemente. É o que eu acho. Eu não consigo deixar dizer, a não ser que penso e que sinto já não tenho, já não dou a perspectiva. Portanto, ou faço uma análise crítica realista das coisas, portanto, não estou cá a fazer nada aqui. Sinto a paciente de um lugar ou outro. Não vale a pena. Por isso, eu preciso saber quanto é que custou a feira que é para até comparar. Quanto é que custou este evento para perceber essa situação e depois a ver se isso é verdade. Há informações que há cantores que num sítio custam valor e que em Viana custam mais caro. Com demonstrações aí na base, na base.gov.pt. Quer dizer, a Sara Correia num sítio custa um preço e está do preço ou uma porcentagem do preço viana do Alentejo. É porque ela canta em playback. Não sei, estava a saber, não percebo como é que isto acontece. Portanto, sobre, sobre, não sei, se há mais temas, mas eu tenho mais temas. Pronto, eu tenho mais temas para falar, não sei se a senhora Vera da Tempo. Pronto, depois há outra questão da notícia que tivemos novamente, principalmente da piscina em Alcácevas, novamente. A pergunta é o que é que estamos a fazer, na verdade? Já me custa a perceber que é tão repetido. é intermitente o problema, resolve, parece que os testes vão bem, que os testes vão mal, show. Contratamos externamente, não contratamos, o que é que fazemos? Mudamos as regras, mudamos o comportamento, mas se calhar não. Se calhar o problema está lá dentro. Se calhar o problema está de tal forma que não estamos a tratar como deve ser. Estamos e corremos o risco de ter, digo eu, sendo ignorante da matéria, dizendo uma expressão minha, de estarmos em risco de contagiar a outra piscina que está ao lado que, para os vistos, os indicadores estão boos. Portanto, eu gostava de ter uma percepção de o que é que se passa com isto. É só uma resposta. Sim. É tudo. em relação aqui aos custos da feira. É claro que eu não tenho aqui os valores neste momento. Essa história dos artistas terem um valor num sítio e terem outro valor aqui, não estou a entender porque acho que o valor é aquele seja aqui seja no município ao lado. Mas, de qualquer forma, posteriormente, eu ia enviar para vocês aqui os valores que nós, dos custos da nossa feira. Em relação à opinião do vereador Costa da Silva, é a sua opinião e eu tenho que aceitar. Não é a minha opinião. A feira tem algumas, se chama-se Feira do Chocalho e tem algumas, alguns expositores sobre o Chocalho. Poderia ter mais alguma coisa, é verdade. Mas, no momento, não foi um fracasso na minha opinião. Mas, aceito perfeitamente a opinião do vereador Costa da Silva. em relação ao encerramento das piscinas, da piscina, que é um tanque. Eu chamei aqui a técnica à Tânia Delgado. Ela vai explicar melhor o que é que está, neste momento, a acontecer. Porque, realmente, tem acontecido, principalmente na piscina de Alcáceres, tem acontecido o encerramento do tanque, menos é a segunda vez. mas ela, melhor que ninguém, é técnica e ela irá explicar o que é que aconteceu. Voltamos só um bocadinho. Sim, guardamos, não sei, eu também queria deixar aqui uma nota positiva de um tema que andei, se presente, se não se importar. É muito rápido mesmo. Sim, sim. É uma boa notícia, nós temos a informação que as infraestruturas de Portugal vão investir 950 mil euros na reabilitação da estrada nacional regional de esta nomeada são 254 em trevas de Viana do Alentejo, uma parte do troço, uma troço que só está dividida em vários troços, seja como for, é uma boa notícia que esta intervenção nesta estrada é uma intervenção de 60 dias pela informação que está publicitada portanto no site que publicita estas coisas da contratação. Uma boa notícia. Uma boa notícia. Talia, não te importas segurar aqui esclarecer a situação das bochinhas de Alcáceres? Posso? Podes, podes. Boa tarde a todos. Há uma questão em específico que ou posso falar de modo geral e enquadrar a situação primeiro. É melhor, é isso. Certo. Pronto. Voltámos a dizer novamente um cumprimento no decorrer de uma colheita que foi feita pela Autoridade de Saúde. Portanto, na semana antes, 17, se não estou em erro, 17, tivemos uma colheita do nosso laboratório contratado que estava tudo conforme, tínhamos o barão para zero. Na segunda-feira seguinte, como nós temos as análises do laboratório intercaladas com as da saúde, para todas as semanas termos análise microbiológica e termos o máximo de amostragens possíveis, a saúde faz intercalado connosco. Acontece que, no tanque médio, foi novamente detectado o valor positivo do saldo da humana. Portanto, temos uma unidade formadora de colónias que é um valor irrisório, no entanto, não deixa de ser preocupante. tendo em conta aquilo que falámos na minha última intervenção, não sei se estão recordados, eu fiz um histórico de todo o histórico da piscina e verificamos que, de facto, é uma situação que persiste há algum tempo que preocupa bastante e, nessa sequência, na sequência deste incumprimento, fizemos a intervenção à semelhança daquilo que temos feito até porque foi a indicação que tivemos da saúde. No entanto, na sequência desse incumprimento, desse reporte da Dra. Vera Pessoa, que é, neste momento, a coordenadora da Unidade Local de Saúde, em substituição do Dr. Augusto, eu solicitei uma reunião com os colegas da saúde, com a Dra. Vera e com a técnica de saúde ambiental, a Dra. Márcia Marques, para olharmos para estes boletins, para o sistema da piscina e para avaliarmos a situação de uma forma diferente. Porque estamos a perceber que, pronto, estou aqui há 3, 4 anos, mas estou a perceber que o problema está mais enraizado do que aquilo que tínhamos avaliado inicialmente. Tal como eu vos expliquei, eu não estava cá nos outros incumprimentos, não sei qual foi a intervenção que foi feita, não posso estar a especular sobre o assunto, uma vez que não acompanhei. No entanto, estamos a perceber que isto é persistente em todos os tanques, sendo que temos sistemas independentes, portanto, cada piscina tem um tanque de compensação, cada piscina tem um sistema de filtragem, quando eu digo piscina é o tanque que as pessoas utilizam. São sistemas independentes, portanto, se temos resultados em todos os tanques, há aqui um problema que não está visível, ou seja, por muito que nós vazemos os tanques de compensação, que se lá vê os tanques principais, as caleiras, tudo, temos que ter aqui a bactéria alojada em qualquer sítio que não está visível. E é isso que nós estamos a tratar agora. Portanto, eu vou-me sentar com a Autoridade de Saúde, vamos reunir, estamos a fazer pesquisa bibliográfica sobre o assunto, já contatei empresas externas, como tínhamos falado na última reunião, para perceber que tipo de intervenção é que poderemos fazer, sentar a fazer um choque tão grande, porque estes choques de cloro acabam por danificar as subagens e não é insuportável. Estamos persistentemente a fazer um choque de cloro intensivo, vai acabando por desgastar a tubagem dos sistemas de recirculação. Então, vamos ver outras alternativas e perceber também se é um tipo de tratamento que possamos fazer com a piscina aberta ao público ou se terá que ser após o encerramento. Depende do tipo de tratamento que estamos a falar e do tipo de tínico que se vai utilizar. Já consultámos duas empresas, estamos a guardar a informação. Consultámos também colegas das Águas Públicas do Alentejo, inclusive, porque eles têm a experiência de infecção de reservatórios, sistemas de tubagens e têm outro know-how e outros conhecimentos que têm mais experiência no assunto, digamos assim, para tentarmos abordar isto de várias formas porque a bactéria tem que estar alojada em qualquer sítio que não está visível. Não é normal todos os anos que temos este tipo de incumprimentos. É certo que sabemos que as pessoas não passam no chuveiro, que nem sempre cumprem, mas estar constantemente sempre a ter este incumprimento tem que haver aqui qualquer coisa que nós não estamos a ver. Pode estar dentro de uma tubagem, pode estar dentro de um filtro. Quando nós fazemos esta intervenção pedido de saúde, abrimos a tampa do filtro, mas estamos a falar de um filtro que leva 5 mil quilos a área lá dentro. Portanto, nós retiramos a camada superficial que lá está de resíduos e pronto. E colocamos desinfetante. Mas, poderá estar alojado na parede do filtro o biofilme que eu já expliquei aqui uma vez o que era de forma um agregado gelatinoso que quando se fixa ele até pode ir soltando e vai libertando estas bactérias que nós vamos detectando, mas a origem dele pode estar lá. Ele pode estar lá agarrado e nós não estamos a conseguir ter sucesso na intervenção. Então, estamos a tentar abordar isto de várias formas. Com a Autoridade de Saúde, com a empresa especializada neste tipo de tratamento de águas e de sistemas para ver se conseguimos eliminar o problema de raiz, que é o que aqui está, é um problema de raiz. Não pode ser só... Nós sabemos que de facto as pessoas nem sempre cumprem as regras do espaço, mas o facto de ter havido estes incumprimentos todos e não se ter ido procurar o fundo da questão pode ter levado a que ela se tenha ido alojando com o passar do tempo e estarmos constantemente sempre todos os anos a ter este incumprimento. Porque nós na piscina de Viana ainda nunca tivemos incumprimento com este tipo de bactéria. Temos outros, porque as pessoas utilizam a água por causa dos cremes, porque fazem xixi às vezes dentro da água às crianças, então temos alguns incumprimentos, mas nada neste género. E o que nos preocupa é que é uma bactéria que causa infecções complicadas e extremamente difícil de remover e nós não podemos em sã consciência ter um tanque perante esta situação manter um tanque aberto, porque nós não sabemos que tipo de problemas de saúde é que as pessoas têm, que utilizam a piscina. E uma infecção destas numa pessoa mais suscetível pode ter consequências graves, então o correto e que na minha opinião é correto é interditar o tanque. Eu sei que é complicado, as pessoas ficam desagradadas porque ninguém gosta de ter o tanque interdito. Nós não gostamos de ter os tanques interditos, gostamos que as coisas corram bem para que as pessoas possam utilizar o equipamento de forma segura. Mas tendo isto em consciência e estes resultados, a atitude correta é esta. e neste momento foi feita a colheita de verificação ontem, normalmente demora cerca de 48 horas, portanto eu conto na sexta-feira caso esteja tudo bem, abrir a plataforma e ver que os resultados estão conformes. Se estiverem, é comunicado à Autoridade de Saúde e solicitamos sempre a autorização da Dra. Vera para reabrir os tanques, sempre com o processo da Autoridade de Saúde. Pode explicar algumas questões. Certo. A presença e as explicações são bem claras. E foram, no sentido, a pergunta que eu tinha colocado. Mas em primeiro lugar, dizer que a partir do momento em que é detectada a tal bactéria, a famosa pseudomona, parece-me evidente que o que é feito no município é bem feito, é encerrado. Não há plano B. Ou seja, os efeitos, como foi justificado aqui pelo aquilo que eu li, em pessoas com determinadas doenças, pode ser demasiado grave. Primeiramente com infecções respiratórias e coisa de género, pode ser demasiado grave. Portanto, a opção é essa, não há plano B. Portanto, a opção está correta. Só que a questão, estamos sempre aqui com uma opção intermitente, como eu estava a perceber há pouco. Ou seja, temos um momento, ok, os resultados estão bons, temos autorização. Depois, vamos testar novamente, corre mal, fecha. Andamos intermitentemente nisto, ou seja, já estamos com a presunção que a seguir vai acontecer novamente porque ela, como foi explicada, poderá estar alojando a crânia. Já estamos sempre com receio de que... Porque vai acontecer isso novamente. Porque já há, com a informação que existe, já há sensibilidade para se perceber que a partida é uma coisa estruturante, que é uma coisa que está instalada nos tanques e que é assim. E que vai dar problemas, vai continuar a dar problemas se não matamos o mal para a raiz. E a minha pergunta é neste sentido, será que não faz sentido procurarmos matar, mesmo que o tanque fechado, ao invés de andarmos nisto e até um certo embarazo para o município, abrir e fechar, abrir e fechar. As pessoas depois não têm esta percepção do problema do ser estruturante ou não ser estruturante, dos testes darem ou não darem, a percepção que as pessoas têm e quem ir. E a piscina também é frequentada, é muito frequentada por pessoas que vêm de fora, muito, mesmo muito frequentada, sobretudo ao fim de semana, o que significa que a nossa imagem tem jogo. A minha questão é se calhar não deveríamos ir à raiz da questão. Já. Ou seja, tomar uma medida drástica e pronto, evitámos o próximo teste e atuar, despejar o restante, fazer o que tem que ser feito e atuar naquele fim. Se calhar tudo dizem mal porque tem implicações na outra piscina e o aparato que isso implica pode ter, dar uma imagem estranha, digo eu. Mas também porventura, se calhar faz sentido ficar, esquecê-la este ano, esquecê-la em definitivo e quando acabar, a época de aluniar, atacar o assunto a sério. Se não vamos estar, corremos o risco, nesta intermitência e da imagem que isso dá. E sabendo nós, se é estruturante, o mal está lá. Se está o mal, pode causá-lo no dia A, mesmo porque no dia B não fizemos o teste. Ou no dia B, no dia A, estava tudo em ordem, mas no dia B não fizemos o teste, não andamos a fazer testes ou desíduos e o problema está lá. O problema estrutural está lá e poder, não há problemas. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, se calhar a medida, olhando para o histórico, para a experiência, fechou. Não vale a pena. Este ano, temos que levar isto a sério. de outra altura. E a segunda pergunta é não há riscos de contaminação da outra piscina, da meia hora? Risco há sempre. Isso é o problema. Risco há sempre, até porque, tal como eu já expliquei, é uma bactéria que entra na piscina através da nossa pele também. Imagino que a pessoa utiliza um tanque A e um tanque B. Entra na piscina média e entra depois na piscina grande e não passa pelo chuveiro, não passa pelo lava-pés. Pode ir agarrado à nossa pele, porque nós utilizamos cremes, utilizamos protetores soares. O facto de passar no chuveiro, se a pessoa não passar água no corpo, o creme não sai, portanto, acaba por ficar agarrado. Existe essa probabilidade da pessoa usar mais do que um tanque e de haver essa contaminação cruzada. aqui também a nossa questão é nós já tivemos isto nos tanques todos, portanto, o problema tem que estar em todos. Não pode estar só num, porque nós já tivemos no tanque grande, no tanque pequeno e no tanque médio. E estamos a falar de sistemas independentes, não é? Portanto, temos que ir ao fundo da questão, sim, em todos. Estranhamente, na época de inverno não temos este tipo de incumprimento. isto poderá ter a ver com o facto da água ser aquecida. Nós fazemos o mesmo tipo de análise durante a época de inverno, a diferença é que temos só um tanque pequeno, peço desculpa, grande a funcionar, uma estrutura coberta, o risco é menor, não é? Porque as pessoas quando entram vão de chinelos, mas também tem menos utilização, as pessoas não estão na relva, favorece o desenvolvimento da bactéria, mas é engraçado porque, engraçado, salvo seja, exatamente, e não temos uma utilização tão grande do tanque. Sim, nós já estamos a pôr a hipótese de ser dentro dos filtros de areia e o que está previsto é haver a substituição dessas areias até mesmo para quando a areia é removida, toda a estrutura por dentro do filtro é toda desinfetada. E se houver alguma coisa na parede do filtro, na parte interna do filtro, facilmente se vê. aquilo forma uma mancha amarelada. Portanto, o objetivo é ir mesmo à raiz do problema. É verificar mesmo dentro dos filtros porque, a nível dos tanques de compensação, já foram vazados, já foram reparados, já foram esfregados com os ingestantes, já foram desinfetados com hipoclorite de óleo e não se vê mancha nenhuma. Portanto, tem que haver aqui qualquer coisa num sítio que nós não estamos a visualizar a olho nu. E é por isso que estamos a contactar empresas especializadas, autoridades de saúde, tentamos recorrer até outros colegas de Águas Públicas de Alentez, de outros municípios, para tentarmos aqui ir ao fundo da questão, perceber, ok, isto é suficiente, então vamos ao fundo da questão, perceber onde é que está o problema. Porque não podemos estar recorrentemente com este problema. Até porque estamos a falar de questões de saúde pública e da saúde e da segurança das pessoas que utilizam este tipo de equipamentos. Que é isso que se deseja, que a piscina funcione dentro da normalidade com segurança. Essa troca de areias que está me dá a dividir, isso demora quanto tempo a fazer? É assim, nós vamos verificar cada filtro verificar qual é a quantidade de areia para cada um, pedimos uma cotação em empresas, a areia é comprada e depois temos que executar o serviço. Ou seja, à semelhança do que se fez para a piscina de Viana de Alentezio, temos que remover a areia toda de dentro de cada filtro, limpar, desinfectar, substituir os braços coletores do fundo, porque sempre o procedimento correto é que cada vez que substituímos areias temos que substituir aquelas peças que é onde vai fazer onde a água vai ser também filtrada e depois substituir com areia nova que foi o que fizemos na piscina de Viana. Leva uma camada de uma área com uma granulometria mais fina e outra mais, mais, maior, com uma granulometria um bocadinho maior para passar por várias pelas duas camadas uma mais fina e outra com uma granulometria maior. A água quando passa por dentro circula lá dentro e existe também desinfectante o desinfectante também vai acabar por atuar e o desejável era que a areia filtrasse tudo. Poderá já não estar a filtrar ou poderá eventualmente o biofilme estar agregado na parede do filtro e o fluxo da água quando o filtro quando estamos a fazer a elevagem dos filtros pode não ser o suficiente para que ela se desagregue da parede do filtro e seja iluminada para o esgoto porque estamos a falar de um biofilme que quando agarra é muito difícil de remover. Mas o que é certo é que a piscina durante o período de inverno funcionou sem qualquer tipo de problema. Exatamente. Também não se provia que agora no início tivesse estes problemas todos. Sim. Até porque nós fizemos a análise antes da abertura para pensar ok, vamos verificar antes da abertura se está tudo certo para abrirmos com segurança. E com certeza que estava tudo ok. E estava. E depois, passado uma semana temos uma colheita da saúde e já não estava. Ou seja, nós temos um biofilme e com o fluxo de água aqui a passar ela vai libertando aqui algumas partículas mas ele fica lá. Ele vai sempre permanecer. Ou seja, a raiz do problema fica lá e é isto que nós queremos eliminar que não é fácil mas estamos a unir esforços entre várias entidades saúde, município, empresas particulares especializadas neste tipo de trabalhos para irmos ao fundo da questão. e se o fundo da questão tiver que ser ensadar a piscina tem que ser ensadar a piscina. Ou substituir totalmente a área dos filtros. Portanto, é isso que está aqui em cima da mesa digamos assim. Eu estava a perguntar quanto tempo é que é essa mudança de areias quanto tempo é que é A mudança de areias a partir do momento em que consigamos fazer é fazer parte da contratação pedir a cotação fazer a requisição contratar e depois arranjar recursos humanos para fazer esse trabalho porque da última vez nem foram pessoas nossas portanto foi contratado o serviço de uma empresa artigiana que trabalha em manutenção de piscinas e foram eles que executaram esse serviço e correu tudo bem a piscina está a funcionar bem gastamos efetivamente menos produtos químicos porque existe uma maior capacidade de alteragem as areias são novas acabamos por gastar menos produtos químicos o que é ótimo e as coisas têm corrido bem não tem havido incumpríveis portanto passará também um bocadinho por aí por substituir aquelas areias que poderão ser ali também uma fonte de contaminação todas as possibilidades aqui estão a ser avaliadas e vocês vão fazer uma reunião nós vamos fazer uma reunião e só estou à espera que a coordenadora que a doutora Vera me diga a disponibilidade dela e a doutora Márcia e espero que na próxima semana nós nos consigamos sentar as três a falar sobre esta sessão estamos inclusivamente a fazer pesquisa bibliográfica a consultar trabalhos científicos com tipos de tratamento diferentes para percebermos que temos aqui outro tipo de alternativas que não só esta dedicação química que estamos a fazer até mesmo se for necessário implementar melhorias no sistema de tratamento tendo em conta que já temos este problema a piscina já tem este problema muito importante é mesmo perceber porque é que isto é exatamente o problema aqui é ir para a origem da questão é ir à origem do problema é o que diz o velho deitar a abre e a fechar também para nós também é complicado a abre e fecha fecha as pessoas que vão à piscina e que vêm de longe são informadas à porta que aquela piscina que eu tenho que está fechada e as pessoas só entram mesmo se quiserem entrar mas de qualquer forma também para nós também é complicado e é da realidade até mesmo para nós é difícil de perceber porque nós fazemos a intervenção está tudo certo depois vem um incumprimento portanto até nós técnicos às vezes temos alguma dificuldade em perceber o que é que se está a passar vendo este histórico claro que há ali qualquer problema mais estruturante e de raiz e poderemos ter ali o biófilo instalado numa zona em que não estamos a conseguir ver e que nós humanamente não conseguimos chegar por exemplo das tubagens não sei se seja com um sistema de vídeo conseguimos ir analisar a tubagem não estando a resultar esta intervenção então temos que arranjar outra intervenção outro tipo de intervenção diferente e mais eficaz e se não tivermos meios próprios para isso então vamos consultar empresas que tenham outro tipo de tratamento outro tipo de intervenções conseguem fazer outro tipo de intervenção que nós não não temos essa capacidade de obrigado não sei se consegui responder às questões se tem mais alguma dúvida eu sei que para quem está de fora é difícil compreender isto agora fecha agora abre porque de facto é difícil explicar a quem não consegue entender o assunto ou quem não tem conhecimentos de base esta história de ok agora desagrega-se um bocadinho e está libertando e é captado nas análises mas fica lá qualquer coisa é difícil desligar-se obrigada obrigada boa continuação obrigada bem mais alguma questão não então vamos entrar aqui na ordem de trabalhos e o ponto número 1 tem a ver com a proposta de aprovação da até minuta no final da reunião alguém vota contra alguém se abstém aprovado de unanimidade passamos ao ponto 2 informação escrita sobre a atividade da câmara Sérgio aos favor os antiportares informações sobre a atividade da câmara municipal de 12 de julho a 25 de julho dia 12 de julho o presidente da câmara Luís Miguel Duarte esteve presente numa reunião da CCDR Alentejo tendo como ponto principal da reunião a votação do vulgal na comissão executiva do PRR ainda nesse dia o presidente da câmara Luís Miguel Duarte esteve presente na tomada de posse dos novos membros da associação de futebol de Évora nos dias 12, 13 e 14 de julho o presidente da câmara Luís Miguel Duarte e a vice-presidente da câmara Paula Neves estiveram presentes no festival jovem Abana Viana que decorreu na quinta da Joana em Viana do Alentejo dia 15 de julho o presidente da câmara Luís Miguel Duarte participou na reunião do conselho consultivo da gestão da comarca de Évora tendo como ponto único da ordem de trabalhos a análise e apreciação do relatório semestral do Tribunal Judicial da comarca de Évora do ano de 2024 dia 16 de julho o presidente da câmara Luís Miguel Duarte esteve presente na reunião do conselho regional da CCDR Alentejo tendo como ordem de trabalhos os seguintes pontos 1. Aprovação da ata da reunião anterior 2. Eleição da comissão permanente 3. Aprovação do regimento do conselho regional da CCDR Alentejo 4. Eleição dos representantes do conselho regional na comissão de acompanhamento Alentejo 2030 5. Eleição dos representantes do conselho regional no conselho económico e social 6. competências do conselho regional 7. Alentejo 2020 e Alentejo 2030 8. PRR Investimentos localizados no Alentejo Dia 18 de julho o presidente da câmara Luís Miguel Duarte e o vice-presidente da câmara Paula Neves procederam ao atendimento aos munícipes em Viena de Alentejo e Alcáçovas respectivamente Dia 19 de julho o presidente da câmara Luís Miguel Duarte assinou com a empresa Norte de Engenharia Unipessoal o contrato para a construção das novas unidades de saúde de Aguiar e Alcáçovas ainda nesse dia o presidente da câmara Luís Miguel Duarte a convite do presidente da câmara municipal de Alvito esteve presente na inauguração da feira anual de Vila Nova da Baronia dia 20 de julho o presidente da câmara Luís Miguel Duarte esteve presente no Cineteatro Vianense no 38º aniversário do grupo coral Velha Guarda de Viana de Alentejo ainda no mesmo dia o presidente da câmara Luís Miguel Duarte esteve presente no 13º encontro de grupos corais organizado pelo grupo coral dos trabalhadores de Alcáçovas no Jardim Público de Alcáçovas dia 22 de julho o presidente da câmara Luís Miguel Duarte participou numa reunião onde estiveram presentes o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viana de Alentejo a presidente da Junta de Freguesia de Aguiar a presidente da Junta de Freguesia de Viana de Alentejo e o representante da associação YMCA que teve como objetivo a abertura da creche em Aguiar dia 23 de julho o presidente da câmara Luís Miguel Duarte esteve presente numa reunião na obra de requalificação da escola básica e secundária doutor Isidoro de Sousa tendo como principal objetivo os projetos de eletricidade e ITED dia 24 de julho a vice-presidente da câmara Paula Neves participou na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Viana de Alentejo dia 25 de julho o presidente da câmara Luís Miguel Duarte e a vice-presidente da câmara Paula Neves procederão ao atendimento aos municípios em Viana de Alentejo e Alcácio respectivamente está concluído alguém tem alguma coisa a dizer sobre este ponto? então passemos ao terceiro ponto proposta de aprovação da 22ª alteração orçamental que integra a 20ª alteração promutativa ao orçamento da despesa a 17ª alteração promutativa ao PAM e a 12ª alteração promutativa ao PPI há alguma questão? alguém vota contra? alguém se abstém? duas abstenções? 4º ponto proposta de emissão de parecer prévio no âmbito da contratação de serviços na área do património cultural em regime de avenção alguma questão em relação a este ponto? sim diga diga a minha ideia que houve há pouco tempo a inovação de uma agência nesta mesma área uma técnica que estava a ser que tinha com a licença de parte enquanto essa já disse que a licença de parte não é necessária é necessária mesmo esta nova agência será que esta técnica que já temos não respondia à encontro de aniversário de encargos sim existe realmente uma técnica em regime de avença que neste momento presta apoio ao passo dos Henriques onde está também a Joana Galvão como vocês sabem está com o horário reduzido neste momento aqui em Viana está a Mariazinha está a Mariazinha também mas para receber as pessoas para fazer todo o trabalho a Mariazinha não consegue fazer isso em relação aqui a Viana como sabem temos apenas um funcionário que é o Germano não temos mais ninguém e daí a necessidade de arranjar outra pessoa que dê apoio porque só uma pessoa tem que ter folgas tem que ter férias é impossível e então daí a necessidade de ter que arranjar um contrato de avença para resolver este problema em relação a este ponto alguém vota contra alguém se abstém uma abstenção quinto ponto proposta de pedido de autorização para a transmissão da licença em relação a este ponto o ponto número 5 eu vou ter que passar aqui ao ao Joaquim Maria porque portanto por razões familiares eu não posso aqui votar neste ponto portanto vou-me ausentar por favor boa tarde a todos agora quinto ponto proposta de pedido de autorização para a transmissão da licença de taxe número 5 alguma questão alguém falta contra alguém se abstém então o ponto número 5 está aprovado pode continuar agora passamos ao ponto número 6 proposta de pedido de autorização para a transmissão da licença de taxe número 6 portanto é idêntica à número 5 só que é com outras pessoas leram com certeza esta informação alguém vota contra alguém se abstém portanto é aprovada por unanimidade ponto número 7 proposta de ratificação do despacho do senhor presidente de 26 de julho de 2024 que concedeu licença e isentor de pagamento de taxas à associação tauromáquica alcaçobense para a realização de uma gareada no preciso da feira do chocalho de 2024 do dia 27 de julho de 2024 alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade ponto número 8 proposta de ratificação do despacho do senhor presidente de 26 de julho de 2024 que concedeu licença e isentor do pagamento de taxas à associação tauromáquica alcaçobense para a realização de uma corrida de touros no recinto da feira do chocalho 2024 no dia 27 de julho de 2024 alguém vota contra alguém se abstém provado por unanimidade ponto número 9 proposta de transferência de verba do grupo coral dos trabalhadores de Alcácevas 13º encontro dos grupos corais alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo ponto proposta de transferência de verba para o grupo coral dos trabalhadores de Alcácevas do segundo trimestre de 2024 alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade os próximos três pontos o 11º 12º e o 13º tem a ver com transferências e pagamentos à associação à Acre e neste momento uma vez que não há coro portanto eu como a vereadora Gertrudes não podemos votar portanto eu proponho que estes três pontos sejam retirados e que venham à próxima reunião de câmara se todos concordarem aliás têm de concordar não há outro hipótese não há outro hipótese então passa para a próxima reunião aqui não há outro hipótese de não concordarem era bom era mais pronto décimo quarto ponto proposta de transferência de verba para o grupo coral feminino de Alcácevas em relação ao segundo trimestre de 2024 alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo quinto ponto proposta de transferência de verba para a Associação Taurumáquia Calcaçovense Feira do Chocalho de 2023 alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade por que estava esquecido de 2023 estava estava chamaram-nos à atenção nós fomos verificar e realmente tinha estado em falta e daí um ano sem reclamar a saúde a saúde é boa mas realmente tinha acontecido foi um ano foi mas agora já não se esqueceram nesta vez ora décimo sexto ponto proposta de transferência de verba para a Associação Taurumáquia Calcaçovense Feira do Chocalho de 2024 alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo sete ponto décimo sete ponto proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica de Viana do Alentejo pelo seu vigésimo oitavo aniversário alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo oitavo ponto proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarenses festa de verão alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade décimo oitavo ponto proposta de transferência de verba para o Grupo Associativo de Jovens da Guiar com oração do Dia da Criança de 2023 aqui surge novamente a mesma situação sim e eles chamaram-nos à atenção nós estivemos a verificar idealmente não tinha sido entrega esta eles diziam que tinha vindo a reunião de câmara nós pesquisámos as reuniões e realmente não descobrimos estava realmente em volta alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade a proposta de transferência o ponto vigésimo ponto proposta de transferência de verba para o Grupo Associativo de Jovens da Guiar com orações do 25º aniversário do Grupo foi também a mesma coisa 25º desculpe 15º desculpe este foi a mesma situação da anterior também estava em falta em relação ao ano passado e vem agora aqui para a aprovação alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade vigésimo primeiro ponto proposta de transferência de verba para a fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo Alguém tem uma questão antes de votar este ponto é possível ter acesso ao protocolo que é citado na documentação sim pois posso enviar mas queria já é que esse protocolo já tinha sido assinado e votado diga o protocolo que se cita aqui é 2016 sim exato portanto quando eu sei como deveria ser e como eu tenho liquididade vou expor-lhe e alterações sempre sequentes parecem ao fim mas o grau de algum senso ok e claro que este da sexta faz a favor o protocolo é 2016 e as alterações seguintes são também do ano seguinte ou dois anos seguintes e a alteração eu vou buscar depois o protocolo para reconhecer mas as alterações são essencialmente na percentagem que tinha a ver com a percentagem da contribuição do município para a obra que foi acordado no primeiro protocolo em 7,5% e depois passou para 12% ou 11% aquilo foi essa a alteração os protocolos tinham validado de 4 anos que depois podiam ser renovados anualmente se não mais ninguém me dissesse nada como sabe a obra acabou fechou em dezembro de 2003 já muito depois do anterior executivo não havia valores em dívida não havia valores em dívida disse vou arrumado não tem problema a questão é com o final da obra e com o acertado as contas a fábrica porquial foi pedindo mais para a contrapartida esse mais voltava em 30 mil euros 20 mil os seus verões aprovaram aqui em setembro e agora estamos aqui a aprovar mais os 10 mil que faltavam vamos fazer portanto a operação está fechada ficou fechada em dezembro este segundo transcrevemos na proposta o mail da fábrica barroquial e portanto agora vamos fazer as contas relativamente ao valor que estava previsto no protocolo àquilo todos os valores transferidos para o município neste mandato nos anteriores naturalmente e prestar contas destes valores obviamente mas de facto este pagamento tem a ver exatamente com o encerrado das contas que foi em dezembro ficaram tanto quanto é possível ver pelo mail ficaram contas por pagar da parte dos capitais próprios e é esse apoio que agora não como se pode verificar é uma que já enviaram em fevereiro ou março e que nós só agora estamos a dar seguimento e portanto é isso quanto ao protocolo posso imprimir os três eu tenho ali os dois quer já antes da votação quer depois para levar é está esclarecida? sim ok em relação a este ponto alguém vota contra alguém se abstém aprovado por nome de bem 22º ponto proposta de aprovação das normas regulamentares referentes ao 21º grande prémio de atletismo senhora de aves memorial Luís Filipe Brama alguma questão em relação a este ponto alguém vota contra alguém se abstém aprovado por nome de bem 23º ponto proposta de aprovação dos trabalhos complementares referentes à empreitada de reabilitação dos tancos do Conselho de Viana do Alentejo alguém vota contra? ah, quer uma questão? me diga, diga eu saco algo muito evidente mas não posso deixar de se repetir que criticou tantas vezes o projeto da escola dos trabalhos finais dos aumentos dos custos quando este projeto foi elaborado no mundo amplo houve um grandíssimo aumento dos preços dos materiais e a dimensão que tem aquela obra foi uma obra assim tão pequena como esta e num espaço temporal muito mais curto estamos com trabalhos a mais de 42 mil euros e depois depois de receber com a obvidade já vai abster o projeto de contrato ok alguém vota contra? alguém se abstém? alguém vota contra? alguém se abstém? alguém se abstém? uma abstenção agora vamos no 24º ponto proposta de aprovação da minuta do aditamento ao contrato de empreitada da reabilitação dos tanques do conceito de Viana do Alentejo alguém vota contra? alguém se abstém? uma abstenção 25º ponto proposta de ratificação do despacho do presidente datado 15 de julho de 2024 que aprova a terceira prolongação do prazo de empreitada de construção da área de serviço em Viana do Alentejo alguém vota contra? alguém se abstém? uma abstenção 26º ponto proposta de aprovação dos projetos necessários à realização da obra de requalificação do centro da rotunda da quinta do mar que em Viana do Alentejo alguma questão? sabemos que havia um projeto para aquela rotunda havia um projeto para aquela rotunda um projeto sobre olaria sei que as peças já estão feitas e já estão pagas pelo município pergunto se pensam aplicar no outro local ou o que é que pensam fazer das mesmas pronto neste momento neste momento o que dá para a aprovação realmente é esta rotunda as peças que está a dizer dolaria em princípio serão para o Congresso seria para aquela rotunda mas nesta rotunda segundo o que entendi o Banco Santander dá o apoio do dinheiro para a qualificação do centro daquela rotunda e é aí que nós estamos a aplicar o dinheiro neste momento que teve a ver com o Mar do Verde sim por isso tudo bem agradecemos ao Santander em relação ao outro projeto não quer dizer que não se vá fazer mas neste momento é este projeto que está aqui em cima da mesa é esse que queremos pronto que seja aprovado em relação a este ponto alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade 27º ponto proposta de ratificação do despacho do presidente da tarde 15 de julho de 2024 que emitiu parecer favorável relativa à constituição de compropriedade de dois prédios leram este documento alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade 28º ponto proposta de no exercício de direito legal de preferência do imóvel em Viana do Alentejo alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade 29º ponto e último ponto proposta de aprovação da alteração do luteamento da zona industrial de Alcácevas alguma questão alguém vota contra alguém se abstém aprovado por unanimidade este é o nosso último ponto vamos agora passar depois aqui a ata certo quanto tempo mais ou menos é que 10 minutos então vamos passar então a leitura data em minuto votação favor nos termos de número 1 do artigo 35 do anexo à lei 65 de 2013 de 12 de setembro na atual votação a senhora vice-presidente em substituição do presidente deu início à reunião às 14h30 no período antes da ordem do dia a senhora vice-presidente fez um balanço da feira do chocado que no geral correu bem fazendo uma ressalva ao que se passou com a empresa de montagem das tendas fiz que a empresa que foi adjudicada na segunda-feira disse que não estaria presente deixou um agradecimento à empresa que posteriormente aceitou o serviço e também a todos os funcionários por todo o empenho fez também um agradecimento a todas as associações pela participação na mesma entreveio a vereadora Maria Gertrudes Garcia que concordou que o cartaz da feira foi bom mas que deve ser feito algo para cativar mais público questionou ainda se houve divulgação dos pendentes fez também uma referência negativa à exposição do cantalento de jane foi solicitado de seguida ao chefe do gabinete do presidente uma breve explicação referente ao assunto da adjudicação das sendas da feira do chocado seguidamente entreveio o senhor vereador António Costa da Silva o qual refere que tem uma opinião contrária à feira do chocado referindo também que na sua opinião futuramente deve-se ter em atenção os procedimentos de adjudicação das tendas questionou ainda sobre a notícia de encerramento das piscinas de Alcáceus novamente neste seguimento foi solicitado à engenheira Tânia Delgado técnico do município que esclarecesse a questão relativa à bactéria que afetou novamente a piscina municipal de Alcáceus entrou-se de seguida na ordem de trabalhos a Câmara de Libro aprovar por unanimidade a ata e minuto no final da reunião Ponto 2 Informação escrita sobre a atividade da Câmara foi postada a informação sobre a atividade da Câmara no período compreendente entre os dias 12 de julho e 25 de 2024 Proposta de aprovação da 22ª alteração orçamental que integra a 20ª alteração promotativa ao orçamento da despensa e 17ª alteração promotativa ao PAM e a 12ª alteração promotativa ao PPI A Câmara deliberou aprovar por maioria com 2 votos a favor e 2 abstenções a 20ª alteração promotativa ao orçamento da despesa a 17ª alteração promotativa ao PAM e a 12ª alteração promotativa ao PPI Proposta de emissão do parecer prévio no âmbito da contratação de serviços na área do património cultural em região de Avenção A Câmara deliberou com 3 votos a favor e uma abstenção o parecer prévio no âmbito da contratação dos serviços da área do património cultural em região de Avenção Proposta de pedido de autorização para a transmissão de licença de táxi nº 5 A Câmara deliberou aprovar com 3 votos a favor o pedido de autorização para a transmissão de licença de táxi nº 5 Proposta de pedido de autorização para a transmissão da licença de táxi nº 6. A Câmara deliberou a provar por unanimidade o pedido de autorização para a transmissão da licença de táxi nº 6. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, 26 de julho de 2024, concedeu licença e isentou o pagamento de taxas da Associação Tauromática Alcaçobense para a realização de uma agarreiada no recinto da Feira do Escalho, 2024, dia 27 de julho de 2024. A Câmara ratificou por unanimidade o despacho de concedida licença e isentou do pagamento de taxas à Associação Tauromática Alcaçobense. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, 26 de julho de 2024, que concedeu licença e isentou do pagamento das taxas à Associação Tauromática Alcaçobense para a realização de uma corrida de toros. A Câmara ratificou por unanimidade o despacho de concedida licença e isentou do pagamento de taxas à Associação Tauromática Alcaçobense para a realização de uma corrida de toros no recinto da Feira das Jocadas, 2024, dia 27 de julho de 2024. Proposta de transferência de verba ao Grupo Coral Os Trabalhadores de Alcaçobense, desse em terceiro encontro dos grupos corais. A Câmara deliberou a provar por unanimidade a transferência de verba. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Os Trabalhadores de Alcaçobense, segundo trimestre de 2024. A Câmara deliberou a provar por unanimidade a transferência de verba para o Grupo Coral Os Trabalhadores de Alcaçobense. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral Feminino Cantares de Alcácevas. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a transferência de verba para o Grupo Coral Comunitres de Cantares de Alcácevas. Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromática Alcácevense, Feira do Escalho 2023. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a transferência de verba para a Associação Tauromática Alcácevense, Feira do Escalho 2023. Proposta de transferência de verba para a Associação Tauromática Alcácevense, Feira do Escalho 2024. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a transferência de verba para a Associação Tauro Márquica Alcânsuvense para o Escalho de 2024. Proposta de transferência de verba para a Casa do Benfica de Viana do Lentejo, 28º aniversário. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a transferência de verba para a Casa do Benfica de Viana do Lentejo. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarences. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a transferência de verba para a Associação dos Amigos Aguiarences no âmbito das festas de verão. Proposta de transferência de verba para o Grupo Associativo de Jovens da Guiar. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a transferência de verba para o Grupo Associativo de Jovens da Guiar, comemorações do dia da Criança 2023. Proposta de transferência de verba para o Grupo Associativo de Jovens da Guiar, comemoração do 15º aniversário do Grupo 2023. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a transferência de verba para o Grupo Associativo de Jovens da Guiar. Proposta de transferência de verba para a fábrica da Igreja Paroquial A Câmara deliberou a aprovar por unanimidade a transferência de verba para a fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Lentejo Proposta de aprovação das normas regulamentares referentes ao 21º Grande Prémio de Atletismo A Câmara deliberou a aprovar por unanimidade a proposta de aprovação das normas regulamentares referentes ao 21º Grande Prémio de Atletismo Senhora D'Ais Memorial Luís Filipe Prano Proposta de aprovação dos trabalhos complementares referentes à empreitada de reabilitação dos tanques do Conselho de Viana do Lentejo A Câmara aprovou com uma abstenção e três votos a favor a proposta de aprovação dos trabalhos complementares referentes à empreitada de reabilitação dos tanques do Conselho de Viana do Lentejo Proposta de aprovação da minuta do aditamento ao contrato da empreitada de reabilitação dos tanques do Conselho de Viana do Lentejo Com uma abstenção e três votos a favor, a Câmara aprovou a proposta de aprovação da minuta do aditamento ao contrato da empreitada de reabilitação dos tanques do Conselho de Vena de Lenteiros. Proposta de ratificação do despacho do Presidente do Estado de 15 de julho de 2024, que aprova a terceira prorrogação do prazo de empreitada da construção da área de serviço do autocaravanismo à Aza em Vena de Lenteiros. Com uma abstenção e três votos a favor, foi aprovada a proposta de ratificação do despacho do Presidente do Estado de 15 de julho, referente à terceira prorrogação do prazo de empreitada da construção da área de serviço do autocaravanismo. Proposta de aprovação dos projetos necessários à realização da obra de requalificação do Centro da Rotunda da Quinta do Marquim Vena de Lenteiros. A Câmara aprovou por unanimidade a proposta de aprovação dos projetos necessários à realização da obra de requalificação do Centro da Rotunda da Quinta do Marquim Vena de Lenteiros. Proposta de ratificação do despacho do Presidente da data de 15 de julho de 2024, que emitiu parecer favorável relativo à Constituição com propriedade dos dois prédios. Por unanimidade, a Câmara deliberou aprovar a proposta de ratificação do despacho do Presidente da data de 15 de julho de 2024, que emitiu parecer favorável relativo à Constituição com propriedade dos dois prédios. Proposta de não exercício do direito legal de referência de um imóvel em Vena de Lenteiros. A Câmara aprovou por unanimidade a proposta de não exercício do direito legal de referência de um imóvel em Vena de Lenteiros. E proposta de aprovação da alteração do luteamento da Zona Industrial de Alcácio Vaz, por unanimidade, a Câmara deliberou aprovar a proposta de aprovação de alteração do luteamento da Zona Industrial de Alcácio Vaz. Obrigada, Horta. Alguém tem alguma coisa a dizer? A Câmara não vai referir as indivíduas que têm notas de alunos. Costuma-se dizer, a gente vai ver neste ponto, mas é total. Portanto, só isso é que eu digo que não sabe. Não é preciso dizer que se... Mas é preciso não fazer. Mas a Marta, podes acrescentar... Posso, posso, posso. Está bem? É no ponto... É no ponto da registro da avença. Ah, sim, sim. Um, 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 um e três e um, um, um e um e seis. Acrescenta-se, está bem, Marta? Então, depois da Marta, podes acrescentar o que acabou de dizer, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado pela unanimidade, a até minuta. chegando ao fim desta reunião agradeço novamente a vossa presença a próxima reunião de câmara vai ser no dia 14 de agosto até lá tenham bons dias obrigada